Meus caros, é evidente que eu não posso dizer aqui o que disse no Conselho Nacional, todas as comunicações estão sob sigilo, estamos a falar de estratégia política, nós somos conselheiros e temos o dever de aconselhar a direção. Bom, mas vou deixar-vos aqui a minha principal preocupação sobre o que se tem passado antes das eleições europeias e depois até praticamente esta semana em que entrámos de férias. E isso tem a ver com uma mentira propagada pela comunicação social, ou como eu costumo dizer, pela comunistação social, que desta vez funcionou. Funcionou porque todos em conjunto, os comentecos, combinaram. Propagar a mesma mentira durante aquele tempo todo, em todos os órgãos de comunicação social onde trabalham. É verdade. E a minha preocupação, a minha grande e primeira preocupação é desmistificar, desmontar, desmentir toda essa narrativa falsa de que o Chega e o PS têm uma coligação negativa. Bom, nem é negativa nem positiva, simplesmente não há coligação nenhuma. Aconteceu que pontualmente, como é inevitável, por duas ou três vezes, nós votamos no mesmo sentido que o PS, mas a maior parte das vezes nós votamos contra. E agora vejam, fatalmente o Chega, com o tempo, terá que passar a votar algumas vezes da mesma forma que vota o PS, e isso não tem nada a ver com coligação, porque outras vezes o Chega votará da mesma forma que vota o PSD, e isso também não quer dizer que haja nenhuma coligação, ou com outros partidos até, como por exemplo o LIVRE, o Bloco de Esquerda. Nós, por exemplo, já votámos projetos de resolução da mesma forma, não é ao lado, esqueçam-lá essa narrativa, não é ao lado, é da mesma forma, no mesmo sentido, por acaso, que votou o PSD, outras vezes da mesma forma que votou o PS, outras vezes da mesma forma que até votou o Bloco de Esquerda. Isso não quer dizer que o Chega tenha alguma coligação negativa nem com o PSD, nem com o PS, nada disso. O primeiro ponto terá que ser desmistificar, desmentir esta aldrabice que funcionou até agora, porque todos os comentecos da comunicação social, como eu chamo, a comunistação social, todos eles puseram em acordo em dizer uma falsidade que o Chega estava numa coligação negativa com o PS. Completamente falso, isso tem que ser desmentido, e a forma de desmentir eu deixei bem explícito no Conselho Nacional, e portanto não posso dizer aqui. Mas dirijo-me aos meus seguidores, aos simpatizantes do partido, para dizer que de alguma forma tentem desconstruir junto dos vossos amigos esta mentira, crassa, esta falácia, esta pouca vergonha que eles próprios, os comentecos, sabem que é mentira de nos tentar colar a um ou outro conforme lhes der mais jeito a eles, aos comentecos e aos partidos que lhes servem. O Chega não tem nenhuma coligação nem positiva nem negativa, nem com o PS, nem com o PSD, e este é o primeiro ponto que tem que ficar explicitamente esclarecido para não voltarmos a cair na mesma armadilha da comunistação social nas próximas eleições. Ora, mas nada disto é inocente, meus caros, nada disto acontece por acaso, e reparem que por exemplo isto, que quando o PCP vota ao lado do PS, isso não é considerado nenhuma colagem, quando o livre vota ao lado do PS, que é quase sempre, também não é considerado colagem pelo PS, quando o próprio burloque da canhota vota ao lado do PS, que acontece em 90% dos casos, isso não é considerado nenhuma colagem, mas se o Chega alguma vez, uma em cada 20 ou 30 ou 50, tiver o azar de votar ao lado do PS, então isso sim, isso é considerado colagem. Meus caros, isto é um caso de polícia, se houvesse alguma entidade reguladora para a comunicação social, que só existe num papel, é verdade, mas que não regula nada, nem quer saber, nada nem investiga, nada nem coisa nenhuma, as próprias queixas que recebe, mete-as na sexta secção, que é o caixote lixo, se alguma vez a ERC funcionasse há muitos anos, e repito, há muitos anos, pelo menos há quatro, que alguns destes jornalecos, comentecos, opinecos e outros bonecos, já teriam perdido o seu emprego e a carteira profissional. E até, não sei se alguns não estariam atrás das grades, por difamação repetida política sobre o mesmo partido. Mas como a ERC não funciona, a não ser para os seus membros receberem o ordenado, cabemos aqui e continuamos aqui, nesta pouca vergonha, neste ataque generalizado da maior parte dos comentecos contra o Chega. Mas o problema é que mentem. É que se disser assim, a verdade ainda era como o outro. Nós teremos que aguentar em colher os ombros e tal, paciência, esta a dizer a verdade. Mas não! Mentem todos os dias descaradamente. O maior dos mentirosos chama-se mentígrafo, por alguns conhecidos como polígrafo, e quando temos um pântano como este comunicacional, em que poucos ou nenhum são os jornalistas, comentadores que dizem a verdade sobre o Chega, ou sobre algum assunto remotamente relacionado com o Chega, bom, então, meus caros, nós não sabemos a quem recorrer. E por isso eu recorro a vós, a vós que me ouvis e que me seguís no sentido de tentarmos repor a verdade. E isso eu sei que é difícil, mas olha, as televisões também cada vez têm menos audiências, especialmente as televisões por cabo, qualquer dia estão todos ao nível da RTP2, que assim é um grande canal, só que ninguém o vê. Passemos a palavra nas nossas redes sociais, não só digitais, mas também dos amigos, reais dos amigos, de que é completamente falso que haja qualquer colagem do Chega a algum partido. Nem ao PS, nem ao PSD, muito menos a nenhum dos outros. Mas esse sim, os outros sim, os pequenos partidos, que não têm importância nenhuma, não mudam nada, e por isso os jornalistas nem sequer falam deles, esse sim, eles estão perfeitamente colados ao PS e 90% das votações. Tanto o PCP, como o Bloco de Esquerda, como o Livre, esse sim, esses colam-se praticamente sempre às votações do PS, mas sobre isso não há uma única palavra. Eu pergunto porquê? Porquê é que só falam do Chega quando uma vez em cada 30 nós estamos ao lado do PS e quando outros partidúnculos, minúsculos partidos, estão permanentemente ao lado do PS? E foram esses. Foram esses, essa geringonça miserável que nos fez chegar àquilo que nós chegámos hoje. A desgraça da extrema-esquerda aliada ao PS é pior do que o Maduro na Venezuela.